Abertura 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 Eu faço um passo, morro em minhas chaves Sou uma caridade de fogo, que guiai o meu corpo Lá no deserto você sabe quem é ele? Eu sou o que sou, o meu fio Você sabe quem é ele? Porque está escrito, eu conheço as minhas ovelhas E as minhas ovelhas me conhecem Eu sou genérico de terra Ele é tremendo na terra Bote como um louco Essas águas estão a se agitar E o barão que salva, está vestido em lugar Essas águas estão a se agitar E o barão que batiza, está vestido em lugar É por essas águas que você vai ver O barão que arrebata, vai arrebata no céu E nessas águas você descerá E o céu te prepara O céu vai te revelar muitos mistérios Muitos mistérios Alguém não vai entender Mas é Deus, é Deus É Deus, é Deus É por essas águas que você me fez O barão que salva, está vestido em lugar E nessas águas você descerá 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 A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar E o barão que subiram A ordem é pra marchar A ordem é pra marchar A ordem é pra ichar E tal caderno há, tarefa, baixei, bolaço, bastou, na Sa gota do Senhor. Maixei, biting, baço, bastou, na Sa gota do Senhor, baixei, pallar, tendo a poseia a funcionária. A partiallyinhada em 600, o Avebra, bastou, na sa gota do Senhor. É pra marchar e não pra recuar A ordem é pra marchar, continua marchando no jejum Continua marchando na oração, peça a garada Marcha, irmão, marcha, gastão Marcha a igreja do Senhor Marcha, irmão, marcha, gastão Marcha a igreja do Senhor Marcha, irmão, marcha, gastão Marcha a igreja do Senhor Marcha, irmão, marcha, gastão Marcha, irmão, marcha, irmão, marcha A ordem é pra marchar Marcha, irmão, marcha, irmão, marcha Marcha, irmão, marcha, irmão, marcha, irmão, marcha Marcha, irmão, marcha, ministério O Senhor estava falando A ordem é pra marchar e não pra recuar Faz o tampado, não resta bem poder Tira a mão, passa o seu filho Mas o seu povo não recebe poder Tira a mão, passa o seu filho Se você pede, ele cantina Se você bater, a porta percebe Se você descer, ele vai encher Encher o vaso de todo o poder Se você pede, Jesus cantina Se você bater, a porta percebe Se você descer, ele vai encher Encher o vaso de todo o poder Mas o seu povo não recebe poder Você não é o vaso de mercado Você é o vaso de escolhida Se você pede, ele quer te dar Se você bater, se você descer Você quer descer, a presença Se você pede, ele quer te dar Se você bater, a porta vai se abrir Levante as mãos para o céu e receba E em nome de Jesus Receba a mão, a bandeira da vitória Receba a mão, a bandeira da vitória Receba a mão, a bandeira da vitória Receba a mão, recebe graça Porque a graça de Deus te basta Em nome de Jesus, receba a graça de Deus A glória A glória, a bandeira da vitória Disse Moisés no deserto O Senhor é minha bandeira A nossa bandeira é o Senhor Jesus de Nazaré A glória a Jesus 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 Obrigado.